Salve, salve galerinha! Beleza? Bom dia! Estamos aqui novamente descendo a Serra de Petrópolis E hoje teve acidente aí, acidente com carreta embaixo aí Tá tudo travando, parando, andando um pouco Vamos ver que bicho que dá aí pra frente aí Mas não tá fácil não, viu? É meio ruim descer com 30 metros quando tá bom Vai dar acidente aí e vai ter que ir fechando todo mundo pro mato aí GoPro, pare de gravar Fala galerinha, bom dia, bom dia! Aí um acidente na Serra de Petrópolis Caminhão carregado aí de madeira pelo jeito Acho que caiu lá embaixo, viu? A polícia tá fazendo a limpeza aí Com certeza tá lá embaixo, tá todo mundo olhando lá Nossa, olha só Que quinhaca, viu? Vê como é que ficou o caminhão aí Tá doido Caramba, hein? Bicho feio, um acidente ali Nada agradável Serra, né, cara? Serra já vi como é que é Tem que tomar cuidado Tem que pagar Faz tempo que tô parado aqui na fila, viu? Por favor Infelizmente Isso acontece, né? A gente nunca sabe o que pode ter acontecido Só o motorista mesmo que sabe Carga pesada a serra Tem que ter muito cuidado Serra de Petrópolis Descendo ela aqui hoje dia 29 de agosto 2019 São 10 para as 10 da manhã Já tem gente lá, viu? Querendo pegar as madeiras lá É, não é fácil não, viu? Situação complicada Fica o registro aí, pessoal Sem comentários, né? A gente não dá pra julgar ninguém, né? O que pode ter acontecido Mas Cada um que tire suas conclusões Tomara que o motorista não tenha sofrido nada, né? O importante é isso O resto Segura o cobre Pens materiais E assim vai indo Tomar cuidado Descer devagar Prestar atenção Vergulhar os freios Mantenha a velocidade tranquila Isso é importante Valeu, pessoal Vou botar um pedacinho aí pra vocês Da serra aí, ó De cima aí Quem não apareceu Que aprecie Passar um punho O acidente, pessoal, fica tudo doido, viu? Tem uma pressa aí Quer tirar o atraso, viu? De qualquer jeito Quer passar por cima da gente Legal, rapaz Tranquilo aí que Tudo não vai se acabar, não Hoje tá bonito Não tem neblina Não tá chovendo Esse acidente ali que Tem uma Uma segurada Essa parte aqui é bem top Passa por cima do viaduto Aqui, ó Viaduto Haroldo Volando A vista bem Um grande Aqui Um vazio, né? Um vaziozão A velocidade aqui é 50 Para quem respeita, né? Porque ninguém respeita Os carros dessa 100, 110 E... E tá nem aí, né? Não tem fiscalização De nada Só reduz ali no radar E depois desce o palco A pista bem irregular Todo da... Cheio de esfregadeira Cachado É... Ressalto no asfalto Aí, ó Você se sente E é uma rodovia pedagiada E federal Parece estrada rural Você paga por isso Paga por caro Não é à toa E que estão entregando, né? A 0,40 Parece que vai ser entregue aí Ao governo Para uma nova concessão E a semana Para os anunciados É uma vergonha Tanto dinheiro Que dá o pedágio É uma estrada Que tá pronta Olha que lindo Aqui, ó Bonita, hein? Tem uma foto aqui Do caminhão do Tana Aqui Meu amigo Tana Júlio Fazer uma aqui Ele foi na frente E eu fui filmando atrás Pegou uma foto Bem bacana ali Esse paredão de peço Tá aí Obras e obras E coisas Nada Aí alguns viadinhos Abandonados Vanilha Anos e anos No mato comendo Só tem uma sinalização Da obra aí Muito pouco Tá mexendo aí De vez em quando Dá uma mexidinha Alguma coisinha Mas Em definitiva Assim, nada É Estrada Serra da Estrela Era chamada aqui Serra da Petrópolis Essa aqui Ela só foi descoberta 200 anos Depois do Descobrimento do Brasil Ela é bem desconhecida Só algumas expedições Que tinha O objetivo Subir pra Minas Gerais A gente vai descobrindo As cidades Com ouro Tiraram muito ouro São João Del Rey Ouro Preto Ouro Branco Rio de Fora Barbacena Tudo assim Cidade Mas aqui Mais de 200 anos Que ela Depois da colonização Portuguesa Também foi Foi descoberta Tinha muita trilha De índio Aqui Os índios Eram Os brabis índios Daqui Esqueci agora A outra trilha Que tinha Tinha muita trilha E foi aberto Muita Alguma Parte dessas estradas Aí Foram feitas Os exploradores E os tropeiros Que passavam com mula E os paredão De pedra Muito bravo Que ajudavam a cair Os tropeiros Caí Com mula Escorregavam E caí Essa era trilha Que tinha Trilha No meio do mato Tinha o caminho Velho Depois foi feito O caminho Não necessariamente Aqui O que estou passando Mas é lá Na parte subida Da Serra De Petrópolis Porque aqui É a descida Tem muito Muita história Pessoal do Rio de Janeiro É a área De lazer deles De montanha Pra cá Eles Sobem muito A Serra De Petrópolis Pra vir Final de semana Vem ali Pra Petrópolis Tomar vinho É como se fosse Campos do Jordão Assim Para os paulistas Coisas semelhantes Com a parte Que eles vêm De Verandê E D. Pedro Quando veio Pra cá Pra fazenda E tudo Cozava ali Em Petrópolis Hoje tem a casa Lá Da Imperial Que era a casa De Verandê D. Pedro Lá De Petrópolis Tem uma história Algumas coisas Bem legal Petrópolis Teresópolis Serra de Petrópolis Estrada Real Que é essa Essa 040 É Muito É Muita história Né Nosso país Na época Do Império Das Colônias A exploração Do Ouro Do Minério De Minas Se deu muito Por aqui Olha o cara Tá maciando A roda Apertando demais No freio Às vezes A luna Meia desregulada Uma luna Muito Uma Cheirão De luna De freio Mas dá pra descer Já terminando Aqui Tem que ficar esperto Todas as rodas Dele Estavam fumaciando Na última carreta O cara O cara já fica Preocupado Fica só pedindo Adeus Que a CRK Logo Bate Desespero Carreta Pegando Fumaciando Fumaciando Ele tá na metade Da serra Ainda Ali agora Ele tá errado Viu Ele não devia insistir Descendo Daquela velocidade Ali que ele tá Ele tinha que reduzir Das marchas Ali E descer devagar Pra evitar Usar O O Freio De serviço Botar uma marcha Pesada Pra usar Mais o freio Motor Pra que ele tenha Uma eficiência Maior Ali Ele tem que Deixar É Ele tem que Diminuir Bastante A velocidade Pra que ele Possa usar Somente Freio Motor E Evitar Usar o freio Estacionário Freio De serviço Ainda tem Bastante Serra Se ele Continuar Descendo Naquela velocidade Que ele tá Lá Ele devia Tá ali Uns 50 Por hora Mais ou menos Eu tô A 65 Ele vai Ainda Vai fumaciar Mais ainda Vai sofrer Mais Deixinhas Petrópolis Deixinhas Ele ainda tem Serra Aqui Muitas Vezes Eu não tô Dizendo Efetivamente Que seja Isso Muitas Vezes O acidente Que a gente Viu em cima Pode ser Um desses Fatores Aí Aqueceu A lona Aqueceu Aqueceu Chegou Na curva Não tinha Freio suficiente Pra segurar A carreta E tombou É Uma hipótese Várias Coisas O carro Entrar na frente Um carro Segurar Ia ter que freio A carga Correr Uma série De fatores Acidente Só a pessoa Sabe Por isso Que eu digo Independente De você ser Profissional Amador Ou começando Pé e de estrada Você erra É É devagar Que se a gente Só tem É ganhar E não vai acompanhando Os outros Não Porque tu tá vendo Os outros descer Correndo Não vai descer Correndo Não vai descer Tico 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 Que acompanha O João de Barra Vira cerveja E petreira A linha Que a campanha Bata Morre com o carro Deixa O negócio Devagarinho Não fique Vendo Os outros Descendo E querendo Fazer Também Fica mais Iludido Que formiga Em saco De sal Descendo Pagarinho Essa obra Até deu Um urubulo No Rio de Janeiro Me desculpe Meus amigos Que moram Mas eles Mesmos Concordo Já falei Isso Em vídeos Anteriores Todos eles Concordam Essas Maia Viária Ao redor Do Rio de Janeiro Completamente Abandonada Por esses Governos Que passaram Acho que Todos esses Governos Que teve Todos eles Estão presos Se não estão presos Foram Iniciados Doze Gestão Se tu Escutei No jornal Alguma coisa É Ela abre Assim Um pouquinho Mexe Mas é Uma coisa Muito 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 Assim Discreto Sabe Não tem Um Tão Mexendo Com força Não dá pra Buraco Ali Um cortinho Ali Bem discreto Coisas Bem Assim Desnecessárias Sem Muita Nossa Que Precisa Precisa É Um furinho Ali Tampadinho Ali E vão Levando Levando Com a barriga O povo Aceita Tá passando Tá Tô De De Deixando E Muitas Vezes É Esse Tipo De Situação Se Perpetua Devido A Não Renovação De Políticos Vai Passando O pai Daí Vem O filho Daí Vem O neto E vai Ficando Aquela Geração É Uma Monarquia Disfarçada Vai Passando Fulano Pra Fulano E Aqueles Políticos Aquelas Raposas Vé Vão Se Perpetuando No Poder Pro Resto Da Vida Então A Gente Tem Que Estar Sempre Mudando Né Que Nem Diz O Ditado Né Fralda E Político Tem Que Sempre Ser Mudado E Pelo Mesmo Motivo Aí Agora Aí Fica Assim Esses Caras Que Estão No Poder Se Você Não Arriscar Mudar Vai Sempre Ficar Assim Levando Banho Maria Levando De qualquer Gente E E Nunca Funciona Beleza Galerinha Descer Uma Serra De Petrópolis Aí Várias Vezes Já Me pediram Pra Fazer Vídeo Subindo Eu Já Tenho Vídeo No Canal Dela Subindo Com 30 Metros Dois Vídeos Que Eu Já Fiz Subindo E Descendo Aqui Já Acho Que É O Quinto Vídeo Que Eu Faço Subindo Descendo Chuva Um Dia Eu Filmei A Júlia Da Frente Nosso Parceiro Trabalha Com Nós Filmei Ele Na Frente Fui Atrás Firmando O Caminhão Atrás Então Tem Vários Vídeos Daqui Viu Da Serra Tal Vários Comentários Vários É Só Procurar Aí No Canal Sempre Que Você Digitar Algum Título Digite Ali Serra De Petrópolis De Vídeo Por isso Que Eu Sempre Coloco No Título O Jardim Board Junto Ali Porque Daí Ele Aparece Né Esses Tapetes Que Muito Bonito Deixa eu Comprar Um Tapete Tá Lindo Mais Muito Comitinho Esse Tapetinho Direitário Banheiro Banheiro Lindo 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 Bonito Bonito Vou deixar pra uma próxima aí Esse aqui, esse preto aqui Tô por aqui de cima Tô ali, valeu GoPro, pare de gravar